Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo galera, como é que vocês estão? Tudo bem galera? Espero que vocês estejam bem galera, eu hoje estou com um apertozinho no coração infelizmente, ou felizmente né, eu sempre fico triste na hora que eu vou vender um carro, mas por outro lado eu fico feliz, porque eu sei que daqui a pouco vai ter novidades no canal, mas hoje chegou o dia de comunicar aos senhores, né, que nós vamos aí passar o Civic né galera, vamos anunciar o carro, vamos colocar o carro à disposição dos clientes né, de alguém que quiser comprar o carro, então eu vim aqui hoje explicar para vocês algumas coisas tá, bom é o seguinte, a primeira coisa, conforme eu combinei com vocês né, antes de anunciar o carro, oficialmente nos meios aí de anúncios e tal, eu ia falar para vocês né, que eu ia vender o carro aqui no YouTube, justamente para dar oportunidade de algum seguidor que tiver interesse em adquirir o carro, ter aí essa oportunidade né, então esse vídeo serve justamente para isso, eu ainda não anuncio o carro em lugar nenhum, até porque velho, tá difícil anunciar carro né galera, você sabe aí velho, tanto de problema que tá tendo aí com esses anúncios de carro, inclusive eu até falei com vocês o Virtus eu anunciei no LX, velho, o pessoal tentando dar golpe e tal, então assim, eu velho, tô até meio receoso em anunciar carro, porque velho, além do medo de tomar golpe né, a gente ainda tem o problema de que muita gente nem tá olhando carro em OLX mais, justamente com medo de tomar golpe né, inclusive eu tava até pesquisando velho, sobre isso, é sobre um site interessante para eu anunciar o carro e tal né, e eu achei dois sites né, que eu já até comentei com vocês, que é o Seminovos, que ele é inclusive aqui de BH, mas ele abrange o país todo né, porque cresceu muito e tal, e o Webmotors também, o Webmotors cara, é muito caro anunciar lá, então é tipo assim, eu achei muito absurdo o preço de anunciar lá no Webmotors, não me interessei, agora o Seminovos tem anúncios grátis também galera, e eu comecei a pesquisar né, sobre os sites mais seguros aí, pra gente enfim, anunciar carro e comprar também, e o Seminovos tá na lista de um dos mais seguros, por quê? Parece que eles tem um sistema lá de, enfim, de verificação de anúncios, verificam placa do carro, verificam o cadastro da pessoa, quantos carros tem, se os carros são produtos de furto, se tem alguma restrição, enfim, não sei direito, tem lá, então eu senti um pouco de segurança a mais no Seminovos e anunciar lá, então provavelmente com esse carro, se der tempo né, se nenhum seguidor comprar, eu devo anunciar lá no Seminovos, velho, nos vídeos passados que eu comentei sobre golpes né, inclusive a gente tem um vídeo aí que foi até muito bem, graças a vocês aí, o vídeo deu muitas views, muita gente perguntou, pediu pra eu dar sugestões de sites seguros pra anunciar galera, então, vou tentar deixar o link do Seminovos aí pra vocês, vocês dão uma entrada lá, e ver se interessa pra vocês anunciarem, eu acho que, eu vou tentar né, eu vou tentar anunciar lá e vou, depois eu conto pra vocês como é que foi aí o retorno, beleza? Bom, por que que eu falei que eu não sei se vai dar tempo de anunciar? Porque galera, vamos falar agora sobre o carro, é, esse carro galera, ele tá assim, caminhando pra mais uma vez eu vender um carro aqui do canal sem anunciar, porque tem vários seguidores, inclusive aqui de perto de onde eu moro, interessados no carro, tá? Vou postar esse vídeo e tal, e aí, igual eu tô falando, quem tiver interesse galera, já fala de uma vez, já agenda e vem ver o carro, porque eu não tenho como ficar segurando o carro, porque eu preciso vender né galera? Então, é, aquilo, primeiro que vier vai levar, entendeu? Então assim, já tem alguns, dois, três seguidores já, é, combinando de vir ver o carro, é, um deles tá até já mais adiantado, acredito que ele deve viver o carro mais rápido possível, e cara, eu acredito galera, que a primeira pessoa que vier ver o carro vai comprar, principalmente se for seguidor né, que já aí vai tá, é, conhecendo aí tudo que a gente já fez no carro, a qualidade do carro e tal, e aproveitando, vamos falar então da qualidade do carro né? Bom, esse carro galera, é um LXL, tá? 2011, 2011, ele é o finalzinho ali, da oitava geração né, que foi em 2011, que ele é 1111, é, ele tem aí 132 mil quilômetros rodados hoje, tá? É assim, pelo ano do carro e pelo mercado, você pode, você pode sim considerar que esse carro é até pouco rodado, dá lá, 132 e 200, tá vendo? Você pode até considerar que é um carro pouco rodado né, é um carro de total procedência, é um carro que não tem passagem para o leilão, olha só, ele é um carro que tem aqui ó, o laudo Procemax aprovado, tá vendo? Então comprova aí, a qualidade do carro ó, todos os vídeos originais, todos, 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 né? Galera, esse carro ele teve retoques tá? Não adianta eu, igual eu falo velho, eu falo a verdade, entendeu? Então, ele teve retoques, eu sei, os retoques que eu sei que ele tem, é no capu, já falei isso com vocês, esse capu já foi retocado, para-choque dianteiro também já foi retocado, tampa traseira já foi retocada, ó, essa tampa aqui já foi retocada e o para-choque traseiro, tá? Então, assim, foram serviços bem feitos, obviamente, olha, nem parece que foi retocado, mas foi, então, é o que eu sei que ele tem retoque, é isso, tá? Então, assim, eu particularmente acho o carro muito acima da média e eu acho que vocês também acham, né? Porque, principalmente nos dias de hoje, tá muito difícil achar, né galera? É um carro com essa qualidade, um carro nessas condições aí, a gente fez um martelinho de ouro nele, ó, a lata, tiramos todos os amassadinhos que esse carro tinha, de portada e tal, fizemos um polimento técnico na lata também, para deixar ele brilhante, maravilhoso, igual tá? O ex-dono dele já tinha feito muita coisa, trocado embreagem, trocado os quatro amortecedores, colocado os pneus novos, ó, tudo isso que eu tô falando para vocês, tem nota fiscal ali comprovando, ele tem manual, chave reserva, é, galera, velho, carro, você sabe, troquei as partilhas traseiras essa semana, as partilhas zeras, então, assim, carro no meu nome, 100% regularizado, 2023 pago, licenciado, recebe em branco, não tem rolo, não tem nada, é só, é, quem quiser adquirir o carro, ir lá, fazer o Pix e transferir o carro, não tem rolo nenhum, tá? É, esse carro, além disso, de tudo, é, além da qualidade do carro, ele tem uns upgrades, né, esse carro, galera, ele foi substituído o couro completo dos bancos, tá? Então, por isso que o couro dele é novo, olha só, é a mesma coisa de um couro aí de 2023, um carro 0KM, porque foi feito na melhor empresa que tem aqui em Minas, que faz esse serviço, o serviço desse é mais de 2 mil reais, galera, e foi feito, então, por isso que o, que esse carro é tão novo, assim, por dentro, tá? Ebreagem é nova também, ele tem multimídia com DVD também, essa multimídia, ela é na média de 2 mil reais também, tudo isso que eu tô falando tem nota, tá, galera? Eu comprovo pra vocês, tem nota de tudo aqui, eu não vou mostrar aqui no vídeo, porque tem os dados do ex-dono aqui que ele fez, mas quem for vir ver o carro pessoalmente, eu vou mostrar tudo isso que eu tô falando, eu consigo comprovar. É, tem também ar digital, essas coisas, né, eu troquei essa, essa negócio do freio de mão, coloquei os tapetes com a nomenclatura Civic, o ex-dono tinha trocado isso aqui também, tudo novo, galera, tudo no carro é novo, tudo, 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 né? Troca de óleo também, recente, olha lá, trocou óleo recentemente, foi feito em fevereiro de 2023, com 129 mil, então a próxima troca é em fevereiro de 2024, ou com 139 mil, que tiver primeiro aí, óleo Motul 530, então, do melhor óleo que tem, é o que esse carro tá usando. Então, assim, galera, o carro dispensa comentários, né, vou mostrar pra vocês o motor ali, dei um trato pro motor dele, vocês viram, né, o carro dispensa comentários, nossa, cara, olha aqui, carro limpinho, galera, ah, talvez tivesse um passarinho aqui em cima desse fio, que sacanagem, passa um pano aqui, depois que chega lá em casa, aí motorzinho, tudo zerinho, show de bola, coisa linda, tudo filézinho, carro lacradinho, olha só, os faróizinhos, zero, 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 os faróis de milha de neblina, né, estavam ruins, troquei, coloquei tudo novo, vou mostrar pra vocês o porta-malas aqui também, porta-malas aqui, filé também, aí, stepzinho, tudo filézinho, tudo no jeito, tudo no lugar, aí, tudo filé, carro caprichado, galera, é carro caprichado, é carro diferenciado mesmo, vocês viram qual que é a camerazinha mais disfarçada, né, que a câmera que tava aqui era bem feia, tal, Então, galera, o que que é esse carro? Ah, olha só, as rodas precisam dar uma reformazinha, né, eu não quis reformar porque eu ia vender o carro e essas rodas são originais de fábrica, nunca foram reformadas, então, comprova que o carro realmente é um carro que foi zelado, né, pra vocês verem, uma roda dessa nunca foi quebrada, nunca foi soldada, porque elas estão 100% igual ao original de fábrica, né, então, isso aí é uma coisa que até agrega um valor, né, bom, vamos lá, preço, galera, eu vou pedir nesse carro, é 49,900, tá, a FIP dele é 48 e pouquinho, é, eu acho que é um bom preço, né, pelos vários upgrades que esse carro tem, pelos, não só pelo estado de conservação, que já fala por si só que esse carro, só pelo estado de conservação, muita gente já pediria a Cimasso da FIP, e esse carro aqui em específico, ainda tem os upgrades que muitos outros não têm, pneus novos e tal, é, então, eu acho que tá um preço bem adequado, e ainda tem o seguinte, vocês lembram que eu falei que esse carro, ele faz um barulho, tá fazendo um barulho, é, aqui nesse, nesse lado aqui, recentemente ele começou a apresentar um barulhinho aqui, é, o barulho, galera, ele não é contínuo, tá, então, é um barulho intermitente que só faz às vezes, eu levei lá pra olhar, quando eu troquei as partilhas, eu pedi o Brunão lá pra olhar pra gente, ele não conseguiu identificar o barulho, galera, olhando tudo, amortecedor, é tudo filé, velho, aí ele queria que eu deixasse o carro lá pra desmontar tudo e tal, e ver, eu tô só com esse carro pra andar, você sabe, em fazer vídeo, então, eu não tive como deixar esse carro lá, então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar o desconto já de cara, de mil reais, tá, pra a pessoa que comprar esse carro for ter essa margem de mil reais aí, que eu acho que é um valor bem adequado, né, galera, pra resolver isso aí, uma ajuda de custo aí, e, velho, eu acho que muita gente nem faria isso, tá, mas eu sou um cara bem transparente, gosto de ser bem transparente com vocês, e não tem nada pra esconder, galera, é isso, tá, aí, então, é, pra vocês, 48,900, e, velho, é isso, aí, quem tiver aí interesse no carro e tal, menos que isso, galera, eu não consigo fazer mesmo, tá, menos que esse preço eu não consigo fazer, porque eu gastei muita, muita grana nesse carro, velho, faz parte, eu tenho consciência de que carro é assim, velho, a gente gasta dinheiro com o carro e na hora de vender, a galera não valoriza, é o mercado, não tem problema, só que, tipo assim, menos que isso também, porque aí eu já teria que vender o carro abaixo da FIP, né, galera, e aí eu já acho que não faz sentido também, né, pela qualidade do carro em si, tá, então é isso, quem tiver interesse aí, me chama lá no direct do Instagram, entre em contato comigo aí, que a gente combina e marca pra vir ver o carro e tal, eu espero de verdade vender esse carro pra um seguidor, porque eu acho que, pelo ciclo do carro, né, nós fizemos aí muitos vídeos com esse carro no canal, a galera curtiu demais esse carro no canal, então eu acho que seria muito legal a pintura, olha isso, é lindo demais, né, galera, você tá doido, acho que seria muito legal vender esse carro pra um seguidor do canal, né, então, espero que a gente consiga mais uma vez vender um carro pra um seguidor, já vendi alguns, e aí a gente, espero que daqui a pouco, vamos começar a falar de carro novo, tá, quem tiver interesse, Civicão tá à disposição aí, dos senhores, beleza, tamo junto, até daqui a pouco, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, galera.